É possível você mensurar os benefícios da gestão? É possível sim, Sarah. Você pode mensurar os benefícios da gestão, por exemplo, porque a gestão tende a lhe tornar mais produtivo. Então, se você fazia uma determinada tarefa em um dia inteiro, se você fazia uma tarefa, se você levava três horas para fazer aquela tarefa, quando você administra melhor os recursos que estão envolvidos, os prazos, as pessoas, para fazer aquela tarefa, ao invés de você levar três horas, você vai levar agora uma hora. Você administra o meu recurso. Vou dar um exemplo para você. Você coloca um colaborador seu. Imagina que você tem uma empresa que produz salgados. Você fabrica salgados para vender, para colocar esses salgados para um outro, para um outro, para a pessoa vender. Ou você próprio vender na sua loja. Então, se você coloca um colaborador na sua empresa para produzir os salgados, e ele não está muito bem capacitado para fazer aquilo, porque você não treinou ele adequadamente, você pressupôs que ele já estava pronto, você botou ele para fritar os salgados. Mas, ao invés disso, e aí para fritar os salgados, ele vai gastar agora... Vou falar aqui sem entender muito bem, fritura de salgados. Mas, se ele para fritar sem salgados, ele leva meia hora, uma hora, vou falar uma hora, porque ele não estava muito bem capacitado, e como ele não estava muito bem capacitado, ele não esquenta o olho adequadamente, ele não também, quando vai secar o salgado, ele não usa o tempo adequado para fazer o salgado, não coloca uma farinha ali, que seria farinha. Ele não está treinado para fazer aquilo adequadamente. Quando você capacita ele bem, ao invés de gastar uma hora, para fritar uma centena de salgados, agora ele pode gastar 50 minutos. Mas você pode dizer, mas são 10 minutos. Pois é, mas 10 minutos? Faz a conta de todo o custo que a empresa tem, 10 minutos é muito dinheiro. 10 minutos todos os dias. Faz a conta quanto isso representa no ano. Além do mais, a gente está falando aqui de um colaborador. Além do mais, se você gerenciar os outros recursos, a matéria-prima que você tem, você pode descobrir que, ao invés de um quilo de farinha, você pode precisar só de 70 gramas de farinha, ao invés de um quilo. Percebe? Como estamos falando aqui, de gerenciar os recursos melhores. Então, você, além de ser mais produtivo, você também tem um custo menor para a sua empresa. Falando de duas variáveis aqui, de benefício. Benefício de fazer mais rápido, e fazer mais rápido significa menor custo de pessoas, não é? E também o menor custo de matéria-prima, porque você vai usar a matéria-prima mais adequada. E aí tem outros benefícios indiretos. O seu cliente vai ficar mais satisfeito. Você vai entregar para ele mais rápido. Você vai cripar mais rápido lá a centena de salgados. Sabe? Então, além de você alcançar melhor os seus objetivos, você faz mais rápido. Você gerencia bem os recursos. Você diminuiu o seu custo. E aí